Mil reais de tênis. Será que dá para comprar uma quantidade muito boa para eu revender aqui na minha cidade? Será que é um bom investimento? Quantos pares eu consigo comprar para ganhar um dinheiro, começar uma renda extra ou começar o meu negócio? Bom, meus amigos, é com muita honra, muita satisfação que eu vou responder todas essas perguntas para vocês nesse vídeo. Desde já, eu já te peço encarecidamente, deixa para mim um comentário, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo aqui, você receber notificação em primeira mão. Porque se você é assim como eu, está sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo. Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro. Eu sou o assessor de negócios do ramo de vendas em geral e você está assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. Aqui é um canal de empreendedorismo, onde eu pego na sua mão e te ajudo a ganhar dinheiro trabalhando por conta própria com mercadorias lucrativas. E o vídeo de hoje, pessoal, eu quero explicar para vocês que mil reais, será que dá para você fazer um bom investimento em calçados? Quantos pares dá para comprar? Como que funciona melhor esse universo para que eu possa também ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, ajudar minha família ou quem sabe ter o meu negócio próprio? Acontece o seguinte, pessoal. Primeiramente, mil reais, a gente tem que levar em consideração que vai depender muito do padrão de qualidade que você deseja trabalhar. Porque tem pessoas que gostam de trabalhar com mercadoria bem mais povão, com um público bem mais barato e, consequentemente, você vai conseguir comprar mais. Agora, tem pessoas que já gostam de atender um público mais exigente, um público mais sofisticado, que gosta de pagar mais caro pela mercadoria para poder ter um produto com mais qualidade. Então, com certeza, vai acontecer de dar menos pares nessa lógica. O que acontece é que com mil reais, você já compra aí, pelo menos, jogando baixo, jogando baixo, pelo menos, 30 pares de tênis. Por quê? Considerando que os tênis custam, na média, entre 30 e 40 reais, jogando aí 35, pelo menos, vai dar mais ou menos esse cálculo. Vai dar mais ou menos ali mil, mil e cinco reais. Agora, se você quiser um tênis com uma qualidade maior, você comprando na casa de 50 reais, obviamente, vai dar menos. E aí, vai dar ali na média de 20. Só que tem pessoas que gostam de trabalhar com tênis ainda com mais qualidade, gostam de ter aqueles produtos mais premium, né? Aqueles que vão encantar um público mais específico, um público bem mais exigente e sofisticado. Nesse caso, tem o preço médio ali de 120, às vezes, até 200 reais, dependendo. E aí, você vai ver a variação. Pode ser que compre 6, pode ser que compre 10. O que acontece é que, dependendo da qualidade que você quiser, é que vai ser determinante para a quantidade que você vai comprar. Mas uma coisa que chama atenção no universo dos tênis é porque ele pode possibilitar uma margem de lucro de 100% e até 400%. Isso não é uma regra. Isso vai muito de acordo com a qualidade que você está comprando, vai de acordo com a sua cidade, vai de acordo com o seu público-alvo, porque, de acordo com todos esses parâmetros que eu falei, é o que você vai poder precificar para que fique mais atuante e mais dentro da realidade de cada pessoa. Um tênis que, em média, você compra ali a 40 reais, tendencialmente, você vende a 100, 120 e, às vezes, até 150, 160 reais, né? Agora, já calçados que você paga na casa de 50, de 60 reais, você também vai estar vendendo de 100, às vezes, até 199, 90. E o que acontece é que muitos comerciantes, muitos lojistas, muitas pessoas dividem para os seus clientes. E é aí que está a diferença, porque muitas pessoas, ouvindo o que eu estou dizendo, podem achar, poxa, mas coloca uma margem tão alta assim. É sim, porque esse tipo de mercadoria, ele é um bem durável. Então, isso faz com que a qualidade dele dure bastante por 6, 8, 10 meses, talvez um ano, dois anos e até mais. E isso faz com que o cliente custe a voltar a comprar com você novamente. E, sendo assim, a margem de lucro está sendo justa e está sendo muito bem aplicada. E o que acontece é que, de acordo com o que você vai comprando, você precisa entender que você tem que reinvestir o dinheiro que está entrando. Então, quando você compra e vende, é importante você reinvestir e comprar cada vez mais para que o seu estoque vai crescendo. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma explicação muito lógica aqui. Pensa de R$1.000 na sua mão. Se você está aí simplesmente com R$1.000 e quando você compra a mercadoria para você revender, sendo que deu 10 pares, 15 pares, 20 pares, 30 pares, igual eu mencionei aqui na lógica do vídeo, Agora, imagina você precificando esses calçados. Aquele que você pagou R$40,00, você põe R$90,00, aquele que você pagou R$50,00, você põe R$120,00, R$150,00, que seja. Mas o fato é que, quando você está com essa mercadoria inserida ali e, de repente, você soma a precificação que você colocou, você vai ter logo de R$2.000 a R$4.000,00, usando a lógica de R$100,00 a R$400,00 por cento. Faz sentido? Por quê? Porque você vai ter R$4.000,00 de mercadoria para vender. Ou seja, quando você começa a vender poucas unidades, que você vai vender ali a R$100,00, a R$110,00, a R$120,00, de acordo com a qualidade que você está vendendo, se você está seguindo a linha de raciocínio, você já recupera os R$1.000,00 investido e volte a comprar mais. Então, esse é o segredo, o grande pulo do gato, para que você possa crescer o seu estoque e fazer dele, talvez, poucas unidades se tornar, em quem sabe, uma loja. Porque é esse que é o segredo que os lojistas não querem que você saiba, porque você vai crescendo sua margem, vai crescendo seu estoque, vai crescendo, e quando você assustar, você já tem uma lojinha, já tem um ponto para vender muito mais. Então, se você também tem interesse em saber o contato dos nossos fornecedores, toque no primeiro link aqui para você saber mais como adquirir a nossa lista de fornecedores. Porque através dela, você vai ter fornecedores incríveis, que mandam a mercadoria para você, aonde você estiver, por transportador ou correio, em qualquer lugar do Brasil, aonde você vai poder comprar com segurança, e ter a tranquilidade que a mercadoria vai chegar no seu endereço. Então, coloca para mim nos comentários o que você achou, clica no primeiro link da descrição, se você tem interesse em saber mais da lista de fornecedores, porque lá a gente vai te explicar tudo sobre essa lista, que tem feito um sucesso, e muitas pessoas hoje já tem um comércio, já tem uma loja, graças ao conteúdo que é nela inserido. Então, espero que tenha ficado muito claro para vocês essa explicação, porque com R$1.000, você compra ali na média de 30 pares, 25, 20, 10, 5, até dependendo da qualidade que você estiver buscando. Então, não tem uma tabela fixa, porque vai depender muito de cliente para cliente, de vendedor para vendedor, de lojista para lojista, sacoleiro para sacoleiro, poder investir nessa forma, beleza? E ainda assim que você tem uma lojinha de roupa, talvez tenha uma barbearia, tenha algum tipo de comércio, vale a pena, quem sabe, também você colocar um pouquinho de calçado no cantinho ali, para depois você sentir as vendas e começar a expandir no seu negócio, e às vezes de uma vitrine passa para duas, e de repente de uma prateleira passa para duas, para três, e aí quando você menos esperar, você vai estar muito bem engajado no universo das vendas de calçados, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa para mim um comentário, eu vou gostar de saber a sua opinião, aproveite para me seguir nas redes sociais, em busca do melhor preço, porque empreender é uma arte, ganhar dinheiro faz parte, tudo de bom pessoal, e até o próximo vídeo! E aí Legenda por Sônia Ruberti